E aí pessoal, beleza? Pessoal, o que eu vou fazer nesse vídeo? Porque eu sempre quando faço um vídeo é com alguma utilidade para os PCPiros aí. Aqui você vê aqui alguma quantidade de peças que vai tanto na válvula como na carabina, entendeu? Quero mostrar aqui pessoal, essa carabina, eu estou desmontando ela hoje. Está bem vazio aqui, ó. Vou ver, ela está com menos de 500 PSI. Isso aí. E continua tirando para desvaziar ela. Para mesmo montar essa válvula aqui. Beleza? Sem chumbo, não tem quebrar de barreira de sombra, mas é mais baixo o tiro. Vou botar dentro do supressor aqui, qual que é? Para bafar, né? A importância de uma mola 1.6 e na regulagem baixa é que você faz vários tiros e tiro forte. Porque o teste que eu fiz com ela na folha de lata lá foi tiro forte e foi nesse sistema. Com a mola 1.6 na regulagem mais baixa. E a lenda meia para ver se abafa mais. Porque o que que acontece? Se você tem uma mola muito forte em cima a pressão daqui da mola sobre o martelo vai fazer com que ela descarregue tudo o ar com 50 barbos. E nesse caso a mola leve não vai fazer isso não vai acontecer isso vai esvaziar até embaixo. Vai chegar uma hora que ela tem que descarregar porque já tem um pouco de pressão sobre aqui. Ela já ficou alta porque a meia foi profunda posso estar na meia só para ver a subida a meia saiu fora do cu e tudo fácil de armar qualquer pessoa arma se colocar dentro o cu e tudo na meia sobe só não tem chulé viu dá para esvaziar já está esvaziando aqui já tem muita pressão continuar dentro dentro do cu e tudo já está bem embaixo já está quase zerado e mesmo assim ela não fez aquela descarga igual acontece com a mola pressionada muito forte o que acontece a mola maleável com as aspiras com as aspiras mais espaçosa ela dá uma força maior porque está longe do martelo como eu sempre falo sempre de atividade pública para os PCP's algum vídeo que eu falar mas é bom ficar até o fim do vídeo porque a gente faz pergunta e a resposta às vezes eu já falei até o final do vídeo descarregou estava zerado já porque a pressão externa é mais do que a do interno da mola pronto agora posso descarregar e já vou mostrar já para desmontar o que tem que fazer com essa carabina vamos lá primeiro vamos tirar essa luneta porque a luneta o cara não comprou eu fiz os testes fiz o teste já 50 metros bom agrupamento com esse cano lote ou alta mas o que aconteceu esse cano com chumbo leve e da da gama pro hunter não é legal ela entra muito na zona transfônica aquela potência acima do ó tive a luneta muita potência em cima do do chumbo leve gera isso por mais que eu diminuía a mola e a tensão da mola mas mesmo assim tem algumas avarias o chumbo é muito leve para tirar o cano agora o pessoal me pergunta se para tirar o cano você tem que tirar esse parafuso não porque o cano tira é para lá viu só este parafuso aqui atenção parafuso M5 com 20 milímetros porque que ele segura muita coisa ó o tamanho do parafuso ele segura pelo seguinte ó tem um rabo de dourinha em cima tem muita massa aqui e ele passa dentro da anilha ó só a ponteira aqui ó ele está bem justo que tem olha aí aquilo que eu falei ó ele passa no rabo de dourinha lá e entra aqui dentro aí vai pegar o cano lá embaixo tá olha lá vendo aí então já é suficiente ó o cano lá até o alto o tamanho que tem o que que eu vou mostrar agora também essa carabina ainda precisa que eu quero falar do vídeo é isso essa está precisando você tirar o deixa eu mostrar aqui olha essa ainda precisa tirar o essa peça aqui ó o engate e fosta tá mostrando e ó o manômetro já aquele sistema que eu fiz novo ali não vai precisar tirar o manômetro que ele vai ser rascado aqui ó tá não foi cortado ainda mas já vai pra fresa pra me tirar quatro escariados um aqui um cruze pra o cara botar a chave pela frente e distorcer igual a conda original tá por que que eu resolvi fazer isso porque muitas pessoas me pediu isso aí muitas pra me fazer pela frente não tá precisando esvaziar porque tinha pessoas que iam pra campo e tinha e queria levar cheia chegava lá como é que vai colocar cheia como é que vai desvaziar o negócio pra encher tudo de novo pra um trabalho danado então eu fiz desse jeito aí eu vou tirar aqui o cilindro porque tá vazio daria pro cara levar assim mas ele sofria muito ficar no campo lá e você ficar enchendo uma carabina dessa na hora dos disparos em campo aí é complicado né o que que fazia isso se pudesse tivesse um escuba podia levar o cilindro fora pra ficar menor porque os caras queriam botar na mochila por isso que os caras queriam levar desmontada só que como que vai fazer todo jeito vai ter que esvaziar e com esse modelo novo aqui não vai precisar esvaziar mais porque vai ser colocada pressionada por dentro aqui nesse caso sim vamos ter que tirar o monômetro porque eu tenho que tirar a válvula porque o cara não montou a válvula também ele comprou o percussor que é de 9mm isso aqui não é muito aperto pessoal isso aqui é fácil tá não se engane que esse negócio não é arrochado porque ele tem um laio dentro onde que ele encosta então esse monômetro é o mais ruim que tem tá esse monômetro também não é muito resistente não vamos agora tirar o engateposta também não é muito aperto porque ele tem um org que que veda agora eu posso tirar o a válvula que eu falei pessoal a mola dela é aqui por trás que ela é colocada ó tá vendo a ser o modelo fora, externo, a mesma coisa que eles copiam. Olha a mola aí. É copiado o modelo externo, são quase o mesmo. Bom, deu uma pressãozinha aqui, pessoal, um negócio aqui. Acho que vou precisar prender com alicate aqui, para poder ver se eu consigo. Eu já fiz bosta aqui, não vai sair desse jeito. Vou ter que, o lugar da chave está aqui em cima, para poder pressionar ele aqui, cara. Não vou prender aqui, porque senão prende em cima da rosca, e aí é complicado. Vou ter que tirar aqui mesmo. Tem uma abazinha aqui, antes que eu vou bater aqui, para poder ver se ela for. Aperta bem, viu? O aço no alumínio prende bastante. Prendeu bastante. E aí, pessoal, tenho que dar uma pausa, porque, como eu falei, ó, aperta bem, viu? Essa desse modelo, essas outras já não vai ser mais com aquele modelo lá, porque essas você tem que roscar pelo lado do cilindro. O que que eu vou fazer? Vamos fazer esse modelo novo agora. Vou ir para a fresa daqui a pouco. Isso aí é uma parte dela que eu trouxe para mim falar no vídeo. E o que que eu vou fazer? vou botar aqui o monômetro lá. O engato e fósper direitinho. Tem um lado do engato, é onde que não tem um nalho dentro, é o lado do engato, tá? O lado que tem um nalho é o lado do engato e fósper. Mesmo essas daqui tenham sinal no fundo, não precisa ver da rosca, não. Mas alguns modelos, às vezes, se começar, você tem que colocar a ver da rosca. Já com o modelo novo, ó, daria para você... Ó, pessoal, tá aí, ó. Se quiser tirar o martelo dentro, você tira o martelo agora, desarma ela. Aí você tira aqui o ferroujo, tira os martelos e tira as peças para cá, beleza? Agora, para você ver... Põe aqui, ó, e agora gira, porque vai para a fresa para me frezar aqui, ó. Vai me vir com a chave desse lado, ó, põe aqui e girar ela, porque ela gira, ó. Olha lá, para você ver as posições, ó. Ela agora... deixa eu afastar. Ela agora gira, ó. Aí o que você vai fazer? Chegar com o seu cilindro. Deixa eu afastar um pouco aqui, tô. Chegar com o seu cilindro lá. E vai ficar ela pela frente. Igual as com do original. Estava mostrando os vídeos deles, que todas são assim. Olha lá, né, ó. Agora é só com a chavinha, ó. Você pega a chave aqui, vai ser um grampinho assim, uma chave de grampo. Quase igual mesmo que usa aqui dentro dessa pecinha, ó. Entendeu? E vai roscar. Prensando ela aí, fechando a sua válvula aqui. Agora você vai poder levar para o sítio. Cheio. Desmontado para caber na mochila, né, que tirou, ó. Mesmo se o cano tivesse um fotonete X1000, fica menor aqui. Esse aqui do lado fica grande. Mas dá para você tirar. Tirar o cilindro aqui, ó. Se você tirar a válvula aqui, ó. É bem justinho, entendeu? Vai cheio. Não precisa desmontar. Vendo a necessidade das pessoas que eu resolvi fazer assim, então. Por isso está aqui desmontado, porque ainda vai sendo para a fresa para dar uma passada. Isso aqui eu vou abrir na fresa agora, né. Essas pecinhas ainda estão sem a chavetinha também, que vai abrir aqui também. Que é onde que vai a chavinha. Que é esse modelinho de chave aqui que eu mostrei para vocês. Tá, ó. Ela entra lá, ó. E, vamos ficar. Aqui também vai ser uma chave maior, mas do mesmo modelo, tá. Igual esse alicate aqui, ó. Esse alicate eu fiz... Já pensando nesse alicate, ó. Tá vendo? Esse alicate ir arrumada de pressão, ó. Ele dá certinho, ó. Se tivesse uma chavetinha aberta aqui, igual eu vou fazer na fresa, de um lado e outro, ó. Eu ia fazendo isso, ó. Tá. Ah. Desculpa aí, pessoal. Estava na dentista agora, cara. E eu... Estou até meio dificuldade de falar que eu estou implantando um dente aqui. Estou com dificuldade de falar. Acho que o remédio me deu, não, esses caras que estão espirrando pra caralho. Então, eu acho que é isso aí, viu, pessoal. Acho que esse vídeo foi pra isso, pra estar falando um pouco aí. Olha o tanto de peças que tá... Tem várias peças que eu fiz agora, pra gente poder tá repor no mercado aí. E essas vai nas minhas válvulas, que não tá aqui as válvulas, tá lá. Fiz muita válvula agora. Entendeu? E vai ser deste jeito. Agora vai ser ir pra fresa, pra mim tá... Fresando, ó. Uma cruz aqui. Aberto lá e aqui, pro cara tá... Tá? Ela agora já encaixa bonitinho aqui dentro, ó. Antes a outra encaixava... E era este modelo aí, ó. Encaixava aquele modelo... Porque ele tem um lado que ficava pra baixo e ele não girava. Porque essa aba é grande. O que que eu fiz com uma aba um pouco menor, ó. Não passa lá. Porque ela fica... Presa tranquila ali, ó lá. Aí, em condição de você girar ela agora. Entendeu? Aí, ó. Mas outra coisa que eu vou falar, pessoal. Vocês ficaram até aqui. A pessoa tá cobrando o sorteio aí. O sorteio vai sair porque... Depois que eu vim de... Porque eu tava viajando... Chegou... O negócio acumulou e apertou muito pra mim. Então, tô sem tempo de... Até que tá fazendo o vídeo, cara. Tá uma correria... Filé aqui, viu? Mas o sorteio vai tá aí pra todo mundo que tá. Vou tá... Tô desenvolvendo um jeitinho mais fácil aí. Pra ficar bem... Bem transparente o vídeo, entendeu? E vou... Tô sorteando a carabina pra vocês. Eu não sei se vai ser essa... Vai ser essa... Uma dessas duas aqui. Já tô montando elas. Tá faltando só o guarda-mato. As peças já tá tudo aí. Entendeu? As peças já tá tudo aqui. Só falta mesmo agora... O... O guarda-mato. Que... Acabou os guarda-mato. Entendeu? Tá os martelos. Tá tudo aqui as peças, né? Mas o modelo tá montando elas... Pra me sortear. Tá. Vou ter um pouco de paciência aí, beleza? Eu acho que é isso aí. Só pra eu mostrar. Pra tá falando disso aí. O modelo da válvula, vocês viram aí... Que o modelo da válvula é bem diferente. Né? Daquelas válvulas... Essa válvula aqui é bem diferente. Naquelas outras da China. Da China, como eu falei, tem vários modelinhos. Essa já é presa... O percussor entra na mola por trás. Eu vou tirar essa daqui, porque essa válvula eu não vendi pro cara. Mas o percussor que foi montado nessa lote-walter... Foi o percussor da... Foi com esse percussor que eu fiz. De nove milímetros, entendeu? Deixa eu tirar aqui. A borrachinha tá aqui também, ó. Olha lá onde fica, ó. Ele fica lá no fundo e a molinha vem pelo fundo aqui, ó. Ela é pressionada aqui, ó. Presa aqui. Agora eu vou tirar o percussor que eu vou mandar junto. E eu acho que é isso aí. Eu acho que o vídeo era isso mesmo, tá? Então tira pra frente o parafuso só que prende. Agora eu vou embalar pra mandar pro rapaz aí. A carabina dele. Essas peças eu vou deixar dentro assim. Que é pra poder tirar menos volume na caixa, entendeu? Tira aqui só o pistogrito aqui que a caixa não vai caber. Ok? E vai assim. O canto separado, o pistogrito também não vai montado assim. Mas pra colocar e montar é simples. Pra montar é só alinhar ele aí. Alinhar esse furo com ele de cima. Prender. Lá dentro tá certinho. O limite aqui dentro já dá certinho. E a ponteira aqui também é presa também. É sob pressão. Eu acho que é isso aí. É suficiente pra deixar bem esclarecido pro pessoal aí. Ok? Um abraço aí. Tamo junto. Tchau.